Os funcionários e servidores públicos do Estado têm uma preocupação. Será que o governo vai ter as condições para pagar os salários, pagar o 13º? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que está aqui conosco. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado por vir ao Jornal do Piauí, aceitando o nosso convite, secretário. O governo do Estado já tem as condições para fazer o pagamento dos 13º do Estado? Sim. Boa tarde, Joel. Boa tarde aos telespectadores. De fato, a tabela dos servidores será cumprida. Tanto o pagamento de novembro, quanto o pagamento do 13º salário, que é feito no mês de dezembro, a segunda metade, porque a primeira metade é feita no mês de aniversário do servidor, quanto o mês de dezembro, que é pago no início de janeiro. E devemos, em dezembro, anunciar a tabela de pagamento do próximo ano. Já garantindo também as datas. Sim, até porque a gente espera que o ano de 18 não seja tão difícil como foi e como tem sido esse ano de 2017. O governador já nos deu uma prioridade. A prioridade é o pagamento da folha. Então, nós fizemos um contingenciamento rigoroso em todas as demais despesas. Praticamente, zeramos o investimento com a fonte Tesouro. O Custeu sofreu cortes enormes, até com o decreto do governador que foi feito, para poder garantir essa prioridade. Mas as dificuldades continuam e agora é fazer frente a mais recursos para que a gente consiga também resolver pequenos atrasos que nós temos sofrido com alguns fornecedores. Então, a ideia agora é partir para essa segunda prioridade, para que tudo volte à sua normalidade. Mas a primeira prioridade, que é o pagamento dos servidores, está garantido depois de um esforço muito grande do governador Elton Dizzi e da sua equipe econômica. Então, a chance de atraso, tanto de 13º quanto de salários futuros, chega perto de zero. É zero. É zero. Zero. Não tem mais possibilidade nenhuma. O senhor falava antes a respeito do receio que isso aconteceu. E tinha o risco realmente. Mas o governo conseguiu fazer esse dever de casa. Repito, contingenciamento rigoroso nas despesas. A arrecadação é a que cresceu mais do Nordeste. Talvez terminemos o ano em segundo do país. Tomamos medidas duras, algumas delas até impopulares, mas necessárias para o estado do Piauí não colapsar. Então, aqui não vai colapsar, como diversos estados da federação estão colapsando. Então, o esforço continua. O rigor nos pagamentos no final desse ano vai continuar. Só vamos pagar o que for essencial. E, por isso, podemos garantir o pagamento do servidor. Você falou de dever de casa. Nós tivemos a arrecadação que cresceu, uma coisa que não impacta tão diretamente, mas que foi a balança comercial favorável, que também está mostrando que, pelo menos no futuro, o Piauí vai sair dessa situação. Que mais outros sinais fazem com que o governo esteja tão otimista em relação a 2018? Na verdade, não é tão otimista. Na verdade, nós estamos cientes de que esse ano, 2017, foi o ano mais difícil. Você vê que 2015 foi um ano difícil, 2016 piorou e 2017 mais ainda. Mas a curva está invertendo. A curva, que eu digo, do crescimento econômico do país. Você vê dados positivos, o crescimento de emprego, a taxa de juros diminuiu. Só que essa recuperação vai ser lenta. Então, eu só posso afirmar que 2018 é um ano menos pior do que 2017, sem sombra de dúvida. Não vai ser tão ruim como foi o ano de 2017. Foi um ano realmente desafiador, dificílimo e, felizmente, conseguimos chegar ao final do ano cumprindo, pelo menos, com aquilo que é essencial. Muitos funcionários de empresas terceirizadas têm enviado mensagens para nós falando de atraso do pagamento dessas empresas terceirizadas. Isso é fato? Por exemplo, os servidores do DETRAN fizeram agora uma reclamação. Isso tem acontecido? Veja bem, a responsabilidade é realmente das empresas terceirizadas. que há pequenos atrasos, admitimos sim, mas nenhum atraso muito grande. Ocorre que essas empresas também têm dificuldades. Todas as empresas do país, de forma geral, têm tido muitas dificuldades. Não dá para transferir para o Estado? É, não dá para transferir totalmente para o Estado. Claro que é uma responsabilidade solidária, ninguém está se furtando a sua responsabilidade. Mas, em tese, era para esses pagamentos serem mantidos, independente de alguns atrasos que o Estado tenha. E nosso esforço agora, repito, é para ter um bom sucesso nesse refiz, para podermos ter um recurso extra para normalizar todos os pagamentos essenciais do Estado. Em relação ao aumento de arrecadação, a expectativa se cumpriu, houve um aumento na arrecadação do Estado do Piauí. Expectativas para 2018, secretário? Não, continuamos na mesma expectativa de ser um dos Estados que mais crescem, até porque a Secretaria de Fazenda investiu muito em tecnologia, tem uma equipe valorosa, que até agradeceram todos os técnicos, os auditores, os analistas, a Secretaria de Fazenda tem feito um trabalho muito intenso e que tem surtido efeito. E também nós tomamos medidas de aumento de algumas alíquotas que, certamente, irão repercutir em uma arrecadação maior no próximo ano. Por isso que também a gente fica um pouco mais confortável em dizer isso, que o ano de 2018 tende a ser um pouco melhor. Empréstimo, operação de crédito do governo do Estado, autorizado pela Assembleia Legislativa agora há pouco em votação no Parlamento. Isso vai implicar que o Estado vai tomar dinheiro emprestado com bancos privados, 315 milhões? Olha, veja só, deixa bem claro para a população que essa era uma terceira operação de crédito que tinha sido aprovada junto à Caixa Econômica Federal. Nós tivemos uma primeira de 600 milhões de reais, que o Estado do Piauí já contratou e já recebeu a primeira metade. Temos uma segunda de 315 com aval na União, que o ministro Meirelles já deferiu em julho. Estamos próximos de receber, assinar esse contrato e receber esse recurso. Contamos, inclusive, com o grande empenho do senador Ciro Nogueira, que é uma das pessoas mais influentes hoje no governo federal. E ele está lá lutando junto ao presidente para destravar essa operação. Então, esperamos que essa semana, no máximo, na próxima, assinemos esse contrato e recebamos esse recurso. E teria uma terceira operação, também de 315 sem aval, que estava autorizado pela Assembleia, mas para fazer apenas com a Caixa. E agora a gente fez uma pequena alteração, encaminhamos para a Assembleia, creio que foi aprovada hoje, para permitir que não fosse apenas com a Caixa, pudesse ser com qualquer instituição financeira, até para aumentar o leque de possibilidades. E não temos que ficar apenas com a Caixa Econômica Federal, que tem sido uma parceira do governo do Estado do Piauí, com essas operações de crédito, com outros serviços prestados. E tem a indicação do senador Ciro, lá do doutor Gilberto Oc, nacionalmente, aqui o doutor Elisomar, somos muito bem tratados por todos eles e temos certeza que nos próximos dias assinaremos esse contrato com a Caixa Econômica, que são recursos importantes para as obras, porque o Tesouro está totalmente ocupado com a folha de pagamento e com o custeio essencial da máquina. Por que você acredita que houve tanta demora para liberar? Você disse que vai ser liberado o dinheiro da Caixa Econômica, mas por que teve tanta demora para liberar esse crédito? Eu escutei que poderia haver alguma pressão política de algum lado, eu não acredito nisso, não é possível que alguém vai se movimentar para barrar uma operação de crédito que até o ministro da Fazenda deferiu e publicou no Diário Oficial da União. Eu não acredito nisso, eu acredito que foi a burocracia normal que nós tivemos e tenho certeza que superaremos mais essa etapa e assinaremos esse contrato nos próximos dias. Repito, são obras importantes para os diversos municípios do Piauí que estão aguardando e não teremos como fazê-las, essas obras, com recursos do Tesouro. Precisamos dos recursos das operações de crédito e o Piauí está no seu menor nível de endividamento da história. Portanto, temos o direito e esperamos receber esse recurso o mais breve possível. Se vai receber os 315 feitos junto à Caixa, por que pedir mais 315 a juros mais altos? A tendência é que os juros sejam maiores. Não necessariamente, Jorge. Esse empréstimo com a Caixa é praticamente juros de mercado. Veja só, também serão juros de mercado, muito provavelmente. Por quê? Porque existem os balizadores, a Selic, o CDI, que balizam essas taxas de juros. Então, se for mais alto, será levemente mais alto. Nada muito maior. Até porque nós já estamos contratando, por exemplo, esse empréstimo da Caixa foi praticamente a juros de mercado. Não houve subsídio de juros e nem houve juros internacionais, porque é um banco nacional. Pode até acontecer, se a gente conseguir uns juros até menor, se for com um banco internacional, que às vezes capta recursos muito baratos lá fora. Para você ter uma ideia, quem tem dinheiro aplicado no Tesouro Americano, só recebe 1, 2% ao ano de rendimento. Então, aqui se a gente recebeu a 7%, que seria basicamente a Selic, isso seria ótimo para esse investidor. Então, a verdade é que nós não queremos nenhuma amarra com bancos, aumentar a possibilidade para que a gente possa fazer uma operação, uma terceira operação mais rapidamente. Mas, repito, aqui está na agulha para ser assinada essa de 315, com a Valda União, com a Caixa Econômica Federal, para obras importantes de mobilidade urbana em várias cidades do Estado do Piauí, que estão aguardando ansiosamente por essas obras. Quando o senhor foi a uma reunião com o governador Wellington Dias, com os líderes do Bradesco, os chefes do Bradesco, se gerou a especulação de que o governo já teria mais ou menos encaminhado um acordo de emprego. Bom, veja só, tanto eu quanto o governador Wellington Dias conversamos com diversos bancos, públicos e privados. Então, eu já conversei com diversos bancos, inclusive bancos internacionais, estamos todo o tempo, Banco Mundial, Banco Interamericano, diversos outros bancos privados, tanto nacionais quanto internacionais. Nós temos esse diálogo até porque o Estado do Piauí é uma, digamos assim, é como se fosse uma empresa robusta, é um grande player, mesmo sendo um Estado pequeno, mas aos olhos dos bancos há interesses, uma relação importante. Então, assim, não há necessariamente que ser com o Bradesco essa operação de que é porque nós deixamos lá, colocamos no projeto de lei para que permita qualquer soa financeira. E vamos negociar as melhores condições, em função do interesse público, as melhores condições tanto de taxa, quanto de prazo, de carência, quanto de rapidez de tramitação. A lei deixa aberto tudo isso, prazo, junho. Não, é claro. Todas as leis normalmente só decidem qual é a instituição financeira ou deixem aberto o valor e para que vai ser usado esse recurso. Não necessariamente a lista específica, mas pelo menos o segmento. Vão ser rodovias, infraestrutura, fomento à produção, alguma coisa do tipo. Então, repito, o Estado do Piauí tem expertise em operações de crédito. Já pegamos operações de crédito Banco Mundial, Banco Interamericano, BNDES, BNB, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e temos sempre honrado as nossas obrigações. E, repito, endividamento baixando. Estamos com o menor endividamento da história do Estado do Piauí. Tá certo. Queria agradecê-lo, secretário Rafael Fonteles. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado.